Cavalo não pode ingerir os mesmos produtos dos bovinos. Um problema comum nas fazendas é da intoxicação por substâncias que fazem bem para os ruminantes. O assistente técnico comercial da ADSM, Tiago Araújo, é o entrevistado do Cairo Rodrigues sobre esse tema. Isso mesmo, estou aqui agora com o Tiago, lá direto de Cáceres, no Mato Grosso. Bem-vindo aqui ao noticiário, Tiago. Bom dia, Cairo. Muito obrigado pelo convite. Tiago, estamos falando aqui sobre problemas de intoxicação, principalmente nos cavalos. Quais são os mais frequentes? Cairo, nós temos dois fatores de intoxicação em cavalos que podem ser oriundos de suplemento mineral. Mas a gente tem que deixar muito claro que são os suplementos minerais fornecidos a bovinos. Esses, quando são aditivados com alguns tipos de onóforos, podem trazer intoxicação aos equínicos. Assim como a ureia também pode ser um fator de intoxicação aos equínicos. E aí eu te pergunto, o que são ionóforos? Os ionóforos, Cairo, de uma forma bem ampla, são aditivos que melhoram o desempenho de bovinos. Então, alguns deles são antibióticos que selecionam bactérias no rumen desses animais. Então, o ruminante tem um rumen povoado de bactérias e com esses antibióticos a gente seleciona algumas de forma a melhorar o desempenho. E quando são fornecidos a equínicos, podem ser tóxicos. E tirando os ionóforos, você comentou comigo aqui, a gente estava conversando, que a ureia também é um dos maiores causadores de intoxicação nos cavalos? A ureia também pode causar essa intoxicação, Cairo. E aí pode causar outros tipos, intoxicação de outra forma, mas também pode causar essa intoxicação. Quais são as maiores perdas aí, os maiores prejuízos que o produtor pode ter quando os equínos passam por essas intoxicações? A gente pode vir a ter, o animal pode vir a óbito. Então, esse é o maior prejuízo que o produtor pode ter utilizando minerais aditivados para equínos. É um risco que, quando o produtor utiliza esses minerais, suplemento mineral indicado para bovinos e utiliza para equínos, é um risco que ele está correndo e pode causar o óbito desses animais. Assim, tanto o ionóforo quanto a ureia, né? A ureia seria via proteinados ou rações direcionadas a bovinos. De maneira geral, quais os maiores cuidados aí que o produtor pode ter para evitar essa intoxicação? Para evitar esse tipo de intoxicação, o que a gente recomenda é que tenha um pasto específico para os equínos dentro da fazenda, ou mais de um, conforme o tamanho, necessidade e número de animais. Então, que os equínos tenham um local separado, tanto de alimentação, que seria via pasto, e também de suplementação. Então, esse é um problema bem corriqueiro dentro da fazenda de não ter um local definido. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto seria ter um mineral específico para os equínos, utilizar esses minerais específicos. que a tortuga, uma marca da SM, tem esses minerais, uma linha de produtos direcionada para equínos, e que a gente tem condições de suplementar os animais de forma adequada. E por que a gente também recomenda, além dos riscos que a gente está comentando, os animais, os equínos, eles precisam de uma mineralização diferente, pelo caráter de eles fazerem um exercício diferente, exigências diferentes. Tiago, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Obrigado, Cairo. Bom dia a todos. Tchau, Cairo. Tchau, Cairo. Tchau, Cairo. Tchau, Cairo. Tchau, Cairo. Obrigado.